Não adianta, você não vai ficar aí. Desce. Vai, desce. Desce. Daí não é lugar de cachorro. É lugar de cachorro aí? Hector, vai, desce. Não é ali, é pro chão. Não adianta fichar o saco não. Hector, desce daí pro seu lugar. Aí é o seu lugar, Hector. Muito bem. Tchau. Tchau. Tchau.